O Ministério das Comunicações anunciou a transferência de R$ 62,5 milhões para a Telebrás. A ideia é acelerar a instalação da banda larga na região norte. Segundo o Ministério, já em 2012, o sinal de internet deve estar disponível para provedores de Belém, Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Macapá. A meta é atender a 214 cidades no norte e no centro-oeste, beneficiando quase 15 milhões de pessoas. O Plano Nacional de Banda Larga prevê internet de 1 mega de velocidade por até R$ 35. Hoje foi assinado um termo de cooperação técnica com a Eletronorte, que vai permitir o uso dos cabos da empresa de energia em duas rotas principais. A primeira começa em Imperatriz, no Maranhão, vai até a capital, São Luís, e segue para o Pará, passando por Belém, Marabá e Santarém. A segunda começa em Cuiabá e Sinop, no Mato Grosso, seguindo por Rio Branco, no Acre e Porto Velho, em Rondônia. A primeira etapa de implantação começa em 2012. A estimativa é de que até 2014, 15 milhões de pessoas sejam beneficiadas em 214 municípios. Nós não achamos que isso vai deixar tudo resolvido lá, mas com certeza vai aumentar muito a capacidade em termos de infraestrutura e a oferta de serviços. Porque nós vamos também oferecer conexões para empresas locais, empresas regionais que queiram oferecer o serviço. Isso aumenta a concorrência e acaba melhorando também a qualidade e o preço do serviço. Obrigado.